Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Doutor Eliardo, boa tarde, tudo bem? Desculpa, mas nós sabemos que o senhor estava aí terminando o almoço e nós estamos aqui quase concluindo o horário do Jornal do Piauí e queremos ouvir o senhor. Qual é a posição? E queremos saber qual é a posição, como é que o senhor recebe o fato do envio desta documentação, deste inquérito, da conclusão, ter ido para o Tribunal de Justiça, doutor Eliardo? É, eu fiquei um pouco apreensivo, assim, curioso, saber quem levou esse documento para o Tribunal de Justiça, levou para o destinatário inadequado, porque não deveria ter que estar lá mesmo, né? Certo. Agora, eu gostei, de alguma maneira, da explicação foi dada pelo delegado-geral, do doutor Jornal do Guerra, e fiquei, no entanto, com um pouco mais de curiosidade. Eu desejo saber quem deveria levar esse documento, assim, de forma tão apagulhável e equivocada, a partir do doutor. O senhor, eu não estou conseguindo ouvir bem, eu acho que é a questão mesmo da ligação. O senhor estranhou o fato de ter ido para o Tribunal de Justiça, o senhor recebeu isso como um ato de revide por parte da Polícia Civil, alguma perseguição? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, eu estou, com sinceridade, parabenizando a eficiência da Polícia, da direção do delegado-geral de Guerra, que acabou de explicar que, de fato, entregou-se na Procuradoria Geral de Justiça. Então, caso tivesse ido para lá, eu poderia ter que demorar, porque, ainda assim, consideraria possível a equipe da assessoria dele, coisa do tipo. Mas aí eu vou aguardar, o resto é aguardar e tomar conhecimento, oficialmente, desse documento, do conteúdo desse documento. Doutor Eliardo, falando desse caso específico, este rapaz ainda está internado, já foi submetido a várias cirurgias. O senhor reafirma que o senhor continua dando a atenção devida, realmente, a este rapaz, o acompanhamento necessário? Ficou um pouco estremecido, ficaram na realidade as nossas relações, porque houve interferência de terceiros, e de tal forma que acabou distanciando um pouquinho a família do rapaz e a nossa família, que é quem estávamos atendo contato com certa sequência. Eu não sei a que título, com base em que interesse, eles, ao invés de levar esse caso a bom povo, conforme estava sendo, já bem encaminhado, resolveu levar para a imprensa e com ataques, com desejos muito fortes, e ficou um pouco prejudicado o relacionamento. Mas eu continuo aberto ao entendimento, a solucionar isso da mesma forma possível. Bom, e o senhor, naturalmente, tem a convicção de ter feito tudo aquilo que foi possível fazer, não é isso? Não, eu tenho pressão que foi feito um pouquinho acima da média, ou quem sabe, do comum, assim, porque eu tive contato com uma preciosa colaboração da doutora Clotilde, eu sinto porque é honroso, realmente, o comportamento dela, a maneira que ela agiu, no sentido de evitar ou minimizar as consequências do acidente. Então, o que tinha que ser feito foi feito, e de forma com inteligência e com toda eficiência, para minimizar. O delegado Jean de Guia disse uma palavra aí, que é a chave, que é muito forte, disse, isso aí é um acidente que ocorre em Terezinha todo dia, ao que é uma sujeita de passar por isso mesmo. E qualquer pessoa está sujeita, está sujeita... É, porque nós conhecemos um pouquinho da lei, e a menina fala de crime doloroso, quando você diz que se praticou, então, culpou-se, quando foi negligência, imprudência, imprudência, imprudência. Caso não se configure nem doloroso, nem culposo, cai nos domínios do caso forçou, segundo a gente ensinava com os mestres há muitos e muitos anos. Certo. Doutor Aliado, o senhor está em Brasília. A motivação da sua ida à Brasília é o caso Fernando Alages? Fora de qualquer dúvida, não tem motivo nenhum para esconder, para dissimular. Nós estamos aqui, doutor Guilherme Rocha, a serviço, às vezes, está aqui do meu lado, não sei se eu quero dar uma palavra, mas nós estamos aqui a serviço da Justiça, do Ministério Público, da sociedade, do povo que é esse, enfim, em torno dessa causa mesmo. O senhor já teve contato com o doutor Lunardi nesta manhã de segunda-feira? No primeiro momento, quando nós chegamos aqui cedo, chegamos aqui às oito e dez, desde esse momento nós estamos com atento contato e com ele permaneceremos provavelmente até amanhã, final da tarde. O senhor deve retornar hoje ainda, Teresina, doutor Aliado? Não, amanhã, amanhã nós chegaremos aí amanhã à noite. Nesse momento nós estamos aqui no prédio do Ministério Público e tratando realmente o que nós íamos tratar aqui com o perito, o doutor Lunardi, e de tal forma que nós vamos aproveitar todo o tempo que temos aqui esta tarde e amanhã para acolher tudo o que temos aqui, para acolher de informações e relatórios, documentos, e de tal forma que amanhã, no final da tarde, estaremos de retorno à perifina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, doutor Aliado Cabral, por telefone de Brasília.